Bora galera pra segunda parte da viagem, a segunda e a última parte da viagem Então essa viagem vai ser dois vídeos maiores É... deixa eu desligar com o GPS Dois vídeos maiores do que é o normal Então por favor, não fiquem pulando o vídeo, deixa eu fechar o vidro aqui Pra canhada, meu Deus do céu Ih, que... Tava molhando o meu... O meu braço Tava aberto Então não pule o vídeo não, galera, porque vocês ficam pedindo vídeos maiores Mas se pular fica ruim, beleza? Ai, meu Deus do céu Nossa Que mal Que que foi isso? Que que aconteceu aí, Lloyd? Que que cê arrumou aí, Nick? Que que cê arrumou aí, Nick? Que frear a tola Meu amigo, cê tem que ver que que aconteceu aqui, vei Nossa, mano, o Nick travou O Nick travou, Zói Do nada ele travou aqui Eu bati na traseira dele Isso aqui é um rio? Mandei longe, é um rio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus Não, tá de boa Nossa, o paraca... Meu Deus Meu Deus do céu, vei Só não deu noção o que aconteceu não, vei Nossa Na moral mesmo Aí é uma ponte, não é? É a ponte Nossa, já é Você não tem... Nossa Alguém afogou Se não passar na ponte, cai Aí Nossa Depois cê vai vir na hora que cê te vem editando Meu amigo Meu amigo, vei Eu não vi que era uma ponte, não, mano Eu não vi que era uma ponte Quando eu vi, já tava em cima, vei Meu caminhão quebrou, mano Pode ir aí Já era meu caminhão Meu Deus do céu Caminhão de quem que que quebrou? Do Nick, do Nick Aqui, o doidão Mas você bateu no Nick? Bati Ele tava parado, você bateu nele? Ele tava parado, não Ele parou de uma vez, meu filho Eu vim voado Ah, travou o caminhão dele É O caminhão dele travou e você bateu nele? Aham Nossa, então vambora Cadê você, Lloyd? Cê caiu no Rio não, né? Não, cai não, tô indo Eu vim baladão, mano É porque... Aí é um... Mal funcionamento no caminhão, meu Mas tá bom, vambora Pode ir embora De chegar Pode ir embora? Pode ir embora Pode passar, Lloyd, pode passar E? Meu caminhão não tá funcionando direito as marchas Cê bateu nele, né? Cê bateu nele, né? Eu tampei o caminhão dele longe, não tem noção Tanto que foi embora, não, velho Ai, eu não vi, mano Digo assim, eu já tava embalado Na hora que eu vi Eu já tava muito em cima Aí eu tive que jogar pra esquerda Mas aí começou a ter... Muita água Não podia frear, senão atola Aí eu peguei e putei Nossa, eu acelerei tudo Só que do nada, velho Tinha uma ponte Foi a conta que eu ia entrar na ponte Na conta Na conta Não tem noção Por que não? Por lá quando cê vem Vai bater uma falta Cê vem lá de trás voar A bola parece que mete o bicudo Manda a bola longe Foi longe Foi tipo isso Então você quebrou o caminhão dele Mas o seu mesmo que quebrou Mas eu acho que ele quebrou Acho que ele bateu na ponte ali Não sei Na pedra Ah, na pedra O que ele bateu Aqui, ó Cuidado aí, ó Meu Deus do céu, velho Que que é isso aqui que eu bati, meu Deus? Caminhão rebaixado Ele acabou de avisar Olha o funcionamento O seu caminhão é rebaixado, lad É Vai esbarrar Meu caminhão tá foda, pera aí É Fica, meu filho Olha o funcionamento É, olha aí Vai ter que dar ré? Consegui, consegui Ô, Glória Mano, a sua frente ia rebaixar Meu caminhão não é rebaixado O dele é Cê não pode passar nesses murundum aí Olha lá Passar aqui, ó Joga pro lado de lá Só vem por um chuveiro Passar aqui Ah, aqui não tem a safe aqui, velho É uma parte da estrada, só tem um negócio aí que foi uns dois quilômetros Viu o que que ele falou? É, tá fácil Não Tem uma parte da estrada de dois quilômetros só assim? É, tô ligado Eu já passei aqui Aí esse porrinho dos dois lados, como é que você faz? Aí, meu Deus Pra passar... Não, não tem como não Porque ela é... É... Montanha dos dois lados Tô enrolado É, a galera tem um piquinho Até o final, parabéns Consegui até o final de... Carnet de kit de rede Chamei o bicho Para ver aquilo Para a gente vira, velho Aí é top, hein Vem devagar, vem devagar Aí aqui, ó Ai meu Deus do céu Essa parte é complicada Cuidado aí, velho Ah, tem um caminhão atolado ali na frente, velho Meu Deus do céu Nossa senhora Tem um caminhão atolado aqui Tem um caminhão atolado aí, gente Tô indo devagarinho Aí o trator tirando ele, ó Uma capa aí ficaria legal também, hein É Tem um caminhão... Tem um mal funcionamento do motor Só falta o caminhão do Lloyd atolar e agarrar todo mundo Aí deu ruim Você para aqui Seu atola, gente Eu tô quase atolando O meu é de boa, que o meu é baixo, mano Ele não atola, não Tu é alto, né? É O seu é baixo, o seu atola Por que que eu confundo as coisas, mano? Tu é um cara muito bugado, cara Também acho O meu é de boa O meu é de boa Nossa, esse triste que ele falou, eu acho Eu acho que é esse triste mesmo Tem umas... Não pode olhar a dele Dá pra passar a nota aqui Aí Nossa, o grador do cara ali Atolou junto Coitado, hein O cara foi tirar... O grador foi tirar o caminho, ó Atolou junto Tá vim voado ali, olha Tô não, pô Tô dizendo a mesma velocidade que você É que eu tô pegando essas partes Pra pegar tração aqui, ó Tô querendo andar muito tempo na água, não Tô fazendo zigue-zague E daí não atola, gente Tô fazendo zigue-zague 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 Fazer zigue-zague, eu travo Lógico que foi com o caminhão rebaixado, mano Coitão, né, velho Tô com noção do perigo, não E porra Passou, moleque Passou E chegou no final de uma passada Pois é, tá... Aê, pô Passou Passou o posto Mas o negócio não passou Aí vai agarrar, hein Passou Cê tá doido, moleque O caminhão tá foda as marchas dele Que pericó Meu, deu dano de 2% ali Acho que eu passei muito foda Tá vendo aí, olha Rebaixar o caminhão, olha Que lenha que eu gosto de tá pegando Já teve chuva... Vintendoia é violão, meu irmão Já teve chuva, sol, agora tem o tamanho do fogo Vintendoia... Mas apesar dos apesares Eu ainda acho que a estrada é tranquila Aquela que a gente fez lá Lembra? Que tem ponte pra todo lado Aham, cara É perigosa, mais perigosa Aquela parece que é mais perigosa do que essa É perigosa Só falou com uma coisa de cuidado É... Dá umas pontes estreitas Ó, dá uma placa aqui Perigo Meu Deus do céu Perigo Reduz a velocidade Reduz aí, galera Reduz aí Reduz aí Reduz aí Nossa senhora Meu Deus, o que que é isso? A ponte Meu amigo É aqui mesmo É aqui mesmo que... Na frente do meu caminhão Vou tirar até uma foto aqui pra mandar pra minha mãe Pega aí pro lado, como vai prender o caminhão Fica aí um segundo Nossa Pera aí Bora, 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 bora Os caras aí botando terror demais, velho O caminhão tá abaixo, rapaz Matheus Né? Né? Pássaro Meu amigo do céu Eu gosto desse caminhão que ele fica Bora Mano, deixa ai Os comentários até agora Eu achei que ela, que a gente fez em quatro partes É perigualmente Mas é uma desequilade Mas é secreta, né mano? Mais Treasury Achas Mais Pullis É, você vai ter que passar por aí, Léo. Seu é alto, meu tranquilo. Nossa, não tem mais aqui. Olha os caras, vai igual um doido. Vou pegar uma pedra aqui, já era. Eu tenho pena do meu caminhão, não vou tão rápido assim. Ah, quem tem dó é violão. Nossa, que isso? É, que você não viu o que ele fez. Caraca, o carro homem que passou foi voado, o caminho teve pulando igual o The Witch, hein? Boa, cara, pô. A gente tá achando que tava um garoto furioso. É, não tá bem a preparar, né? Não, não se preocupa, não. O caminhão deve ter extensão alta. Ah, é verdade. Olha lá, alta mais um dos pneus do carro. Vai dar. Quatro horas da tarde, sabe que a gente vai pegar um pouco de noite ainda? Acho que pode. É, um pouquinho acho que vai. Tomara que a parte à noite não fique a parte mais difícil da estrada. Vou deixar esses vidros aqui. Acho que a gente tá correndo muito. Olha o cemitério aqui, velho. Olha o cemitério aqui, velho. Mano, cemitério louco. Nossa senhora, eu tô aqui atrás e um último poeirão para nós. Olha, você tá doido. É muita poeira. Mano, a gente tá no meio do nada, cara. Do nada mesmo. No meio da Amazônia. Amazônia! 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 Caraca, mano. Eu tô a 101 por hora. Jesus! Que Deus! 89, 90. O negócio tá aí, mano. Desculpa. Ih, agora o lote se travar já era. Vai dar peteiro. Tem mais aqui, velho. Pior bem na hora que não tiver onde você passar pela lateral. É, não. Aí eu tenho que frear. Nossa, mano. Ô, esse cara dessa concessionária de Volvo aí confiou demais em nós, né? Pois é, mano. Um monte de bando de baluco doido aí no caminhão levando uns Volvo desse aqui, velho. Que perigoso, né? Pegar lá só o... Ah, aqui não há árvore. Nossa, eu passei no buracão. Deu até coisa de... Dá uma pedra aqui, ó. Não tem mais nada. O meu tá de boa. Ih, esqueci de abastecer. Sério? Mas parece que tem gasolina que vai dar. Nossa, olha a ponte pequenininha aqui, meu irmão. Meu Deus do céu. Nossa, sim. Ah, ela é bonitinha ela, de boa. É. A frena em bala, o filho de boa. A frena em bala, o filho de boa. A frena em bala, o filho de boa. Tem que pôr de gasolina aí? Vou parar aí no posto. É, vou parar no posto. Para no posto aí que o maluco precisa abastecer. Não vou arriscar. Tem que consertar o caminhão também. Tá, mas tem que consertar também. É, galera. Estamos no meio da Amazônia, mano. Vai consertar meu caminhão aqui também? Vai lá, Zé. Cidadezinha bonitinha, hein? Os caras são malucos, velho. Deixa o menino abastecer aqui. Cidadezinha bonitinha, hein, galera. Bonitinha, bonitinha, mano. Caraca, mano. 123 mil que eu tinha que consertar meu caminhão. Quebrou muita coisa, velho. Quebrou, mano. Aí, galera. Chegamos todos aí. Tá faltando quem? Tá faltando um, dois. Tá faltando um, né, mano? Um deu PT mesmo. É o Nick. O Nick tá vindo. Não, mas ele tá vindo aí. Conseguiu o reboque aí. Ele arrumou o reboque? Ele arrumou o reboque. Ah. Vai lá, velho. Então deixa eu abastecer aqui. Abastecer. Tá aí chegando. Ah, o Nick chegando aí, ó. Ah, bom que deu tempo do Nick chegar. É. Foi voado. Fala. É o PT no meu, pô. Não tô aí, não. Abastecer, galera. Porque senão não consegue chegar lá, não, meu irmão. É, velho. É bem longinho, parece. Ainda falta um tanto, hein, mano. É. Vai consertar meu caminhão. Vai consertando aí, galera. Vai consertando aí, quem precisa consertar aí. Vambora. Vambora, tá anoitecendo. Maluco doido aqui no meio da estrada aqui. Abasteceu já? Já. Vambora. 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 Oi, meu filho. Como é que mora assim, cara, no meio do nada? Oi, meu filho. É, você está trabalhando ali, pô. É, mano. Os caras confiam na gente carregar esses caminhõezinhos. É, mano. Caiu, caiu todo mundo. Vamos embora, moleque, só concorda. Puxa aí, puxa aí, Ló, a gente puxa o bonde. Ó, tô puxando o bonde. Cara, vai ter pra que a gente botar outros mapas lá. Gente, fica mais difícil ainda, tá ligado? Caraca, mano. Tupanã. Ah, retão aqui, ó. Tem até pressão no caminhão agora. Vamos dar pressão aí, então. Vamos embora. Quantos quilômetros por água eu tô aqui? 100. Ó, mano, lugarzinho de colheita, ó. Leite que ainda deve tá por aqui. É, leite que ainda tá aí, ó. Dá uma segurada. Aí, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, ó. Meu Deus! Fala aí, deixa eu segurar. Ele freou do nada, não precisava ele ter freado, não. Mas meu caminhão é baixo, pô. Não, mano, não bateu alguém ali. Ah, tá. Quero ter. A minha carga bateu no caminhão dele, deve ter dado dano. Mas que tinha um trator na direita, né? Eu não preenco, mas tem uma patroa. Ah, ele bateu no trator. Vixi, maria. Nossa, tem uma escurra fechada aqui, só. Cuidado aí. Ele bateu no trator. Pra pautar o caminhão. Qual eu bati direto? É, o cara chegando antes de escurecer, né? Bora, ó. Acelera essa miséria aí. Ó, dá uma asfalto. Nossa, mano, que alívio, olha. Um saltinho da hora aqui, mano. Pedacinho de asfalto, pelo menos, né? É, nossa senhora. Tava aguentando mais. Tá doendo as costas aqui. Minha mão, né? Minha mão, mão, mão. Nossa, o bolacha tá... Falta uns 300 quilômetros aí. Não vou me tirar de escurecer, não. Quê? Meu Deus. Falta ainda 300 quilômetros. Que misericórdia. Será que eu tenho que faixa de 3 isso aqui, velho? É, ele já tem 20 minutos, mano. É, mas parou pra tomar um café, tirar umas fotos. Ai, nossa, o Nick tá... É, o Nick tá... O Nick tá transportando. Ele sumiu, mano. Voltou. Tá sumindo. Meu caminhão perde pressão, mano. Pô, ainda falta 300 km, meu amigo. Vambora, vambora. Vambora. Se dá pra fazer outra parte, dá, mas... A gente vai dormir aonde aí? Não tem posto, não tem nada? Não tem nada. Paga no meio do meu nada aqui. É complicado, né? Meteu o pé aqui. Metei pressão no caminhão. Vambora. E tomar a estrada de terra. Galera, é o seguinte, ó. Terceira parte da viagem. Falta ainda 300 km. Então, mais ou menos, uns 20 minutos por aí. Então, por isso que a gente resolveu fazer a terceira parte. Se não, aí a segunda parte ia ficar uma hora difícil, mano. Ia ficar muito grande. Então, vambora. A gente calculou... Será que ele tá vendo a retrofissão? Deve estar. A gente calculou duas partes, mas assim, não rolou de fazer duas partes, que é muito grande. Eu acho que vídeo acima de 20 minutos deu. Na minha opinião, também fica cansativo. Eu acho que de 20 minutos... 30 minutos estourando, mano. Então, é entre 20 e 25. 18, 20. Eu acho que é o ideal. Ele vai deixar eu entrar mesmo, não, mano? Vai não, então passa. Vai acabar tendo um acidente danado. Eu não tenho câmera zero. E o bicho ia pegar. Mecânica, essa hora, eu não ia achar aqui, não. Meu Deus, só. Tá ficando de noite. Dá com chupa cabra, hein? Tá, tá ficando de noite, tá. Caramba, o farolzão do mano. Muito alto. Bora, deixa o like aqui para o canal se você não é inscrito. Espero que vocês estejam gostando dessa série maravilhosa. Essa é a terceira e agora sim a última parte da viagem da Amazonas, tá? Da viagem secreta, mano. Da viagem secreta, da estrada secreta. Boa, abandonada. Abandonada não é porque tem coisa de resumir, né? Nossa, meu Deus, meu Senhor Jesus. Segura, Lorde. Caraca. Vem, 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 vem. Não se frear não, pilotei muito, meu irmão. Que é Senna. Aí tô Senna. Não use o nome do Vitor. Caraca, na minha câmera é o Lorde. Eu vi que é feita a curva muito perfeita, mano. Na moral. Jesus, eu esqueci disso aqui, velho. É água? Não, é uma água com um monte de buraco aqui, velho. Meu cabelo tá pulando igual cabrito com as morussas em pena, velho. Cabelos! Essa é a viagem. Essa tá louca. PT! PT! Acidente! Meu Deus do céu, o que aconteceu aí, Zó? Bateu e envergou, mas não deu dano, não. Deu não? Bora. Bateu, só eu bater direto pra todo mundo pra trás. Caraca, velho. Eu pilotei demais agora, velho. Pegou a parede ali empurrada, mano. Não deu dano, não. Glória a Deus. Bora, acelera, velho. Nossa, de noite com chuva, meu amigo. De noite com chuva, estrada de terra. Que misericórdia. De noite com chuva, estrada de terra. Agora... Agora o bicho pegou mesmo. Esses caminhões não vão chegar lá no novo, não, velho. Esses caminhões... Que isso? Freia! 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 Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Que isso, cara? O que aconteceu, o que aconteceu? Não bati no nada, velho. Ai, mano. Ó, eu tô achando que essa estrada é mal-assombrada, velho. Não tem base, não. Bateu no nada? Bateu. Mano, ela tá na estrada mal-assombrada, velho. Certeza. De noite, beleza. Ai! Ô, mano. Ele tá nem do... Ele tá nem do... Ele tá nem do... Eu tampei o... Mano louco. Essa viagem tá foda, velho. Eu tampei o Kawan lá na casa do Simbo, mano. Tampei ele muito longe. Olha, essa estrada não é de Deus não, mano. Ai! Que isso, velho. Bati na... Agora eu dei mal. Agora eu bati na... Não, eu morreu, gente. Eu morreu. Calma aí. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Vai devagar. Vai ultrapassar desnecessariamente. Eu sei por cento aqui. Não vai dar por favor, não. Eu sei por cento. Meu Deus do céu. Eu desquebrei. É, isso que dá. Se tivesse parado pra dormir, de dia, mais tranquilo. De noite, necessidade de espera. O cara trampando de noite, ó. É, na chuva, hein. Vamos andar de boa aí, galera. Se tá escrava aí, você tá muito. Ai, meu Deus. Ele falou que essa parte já saia mais de boa. Foi a pior de tudo. Pois é, velho. Que de noite, chupindo, velho. Não tô enxergando muita coisa, não. Só estradinha na frente. Mão funcionamento do motor, velho. Meu Deus! Quando ele dá mal funcionamento do motor, ele apaga tudo. Apaga porque tá escuro, hein. Ai, Jesus. Nossa, não tô enxergando nada, velho. Meu Deus. Vai, Lodi. Vira o caminhão de escrama. E o Senhor Jesus? Caraca, velho. Tu chegou. É nada, velho. É eu. Tá indo na... moça do além. Meu caminhão tá falhando, mano. Eu tô pego de todo mundo. Porque essa viagem não deu bom pra ninguém. Só prejuízo. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Olha ele. Alguém dando ré. É, alguém deu ré aí. Mano. Ai, Jesus. Não dá pra você ver a estrada, velho. Não dá pra você ver a estrada. Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. E a estrada é... Ai, meu Deus do céu. Ah, puxa. A curva me jogou pra esquerda, mano. Tá subidinha aqui. Glória, Senhor Jesus. Vambora. O outro, ó lá. Oxi. Tá patinando muito pra subir, lógico. Meu não tava, não. Agora vai patinar, porque o Cauã foi na minha frente. Não freia, não, galera. Pelo amor de Deus. Ah, parou. Já era, já era. Não, não, não. Não freia, não, pai. Se frear, a gente não sobe. Pode ser que eu faço o quê? O Cauã protôs na minha frente aqui, meu irmão. O bicho tá aparecendo no Fantan. Tô falando que essa viagem tá mal assombrada. Abre, abre, abre. Porque o pai tá indo. Maluco. Joguei pra esquerda. Passa pela direita aí. Vambora. No caminhão, ele patina, velho. Agora foi. O coronel tá tolando, velho. Meu Deus do céu. É, tá tolando. Por isso que eu meti em marcha pra direita. Misericórdia. Nossa, o Cauã tá igual maluco descendo ali sem freio. Eu tô com a de nós que estão pra ele. Eu não pra ele, né? Eu tô com a de nós que estão pra ele. Eu preciso botar um chenolzão, mano. Esses faróis aqui, velho. Meu Deus! É da estrada. É pra esquerda. Eu perdi. Caraca, velho. Ela vai morrer, velho. Vai morrer, mano. Não vai chegar lá vivo, não. Comissão. Caraca, mano. Não tô chegando nada na estrada. Imagina isso aqui viajando. Viajando solitário. Andando, 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 irmão. E o caminhão tá distracionando. O papai e mamãe. O caminhão tá tolando, tá falhando. Nossa, aqui atrás tá foda. Eu ia tolar, velho. Se eu não dou pressão, eu jogo pra direita ali. Ai, meu caminhão travou. 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 Aonde, Lloyd? Não tem que se travar, não. Vai, distracionou, ei. Agora foi. A minha marcha não tá funcionando direito, velho. Tá com dano. Olha lá. Não tá entrando a marcha direito. Ai, Lloyd. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Que viagem, meus amigos. Que viagem. Eu não sei nem que título que eu vou pôr nesse vídeo. Nossa senhora. Se ler, até porque eu tô com medo, velho. Vai que aparece um lobo mau aqui. Eu sou um lobo mau. Mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinha pra fazer mingau. Meu Deus. Vai que parece um chute pra cabra aqui. Tá foda. Cara, eu não tô enxergando nada, velho. Eu não escuto nada do canhão. Nem nada. O carro não fala muito baixo. Tem que aumentar o microfone. Ele tem que aumentar o microfone. É, o Nick é de boa. O Nick a gente escuta ele, não. Não tô enxergando nada. Tá vendo, velho. A gente precisa de... Olha o GPS, galera. Por que que ele é secreto? Porque a viagem é uma viagem... Então, esses estéril lá, liga a viagem. É, geralmente você vê... Você vê o GPS, você vê as curvas, negócio, tudo aqui. Não tem... Você vê nada. Não tem que nem agora. É complicado. Cara, eu tô muito concentrado aqui. Eu também. Mal funcionamento do motor. A terceira parte é a mais tranquila. Pra mim, tá sendo a mais difícil. Aqui, tá de noite. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Nada some a pista. Apaga a noite pra eu ver. Nunca. Olha, velho. Olha isso. Nossa senhora. Vai. Só dá um clique aí pra você ver. Não vê nada, velho. Não, não vê nada. Mano, eu achei que ia ser de boas a viagem. Não tá sendo de boas a viagem. Meu Deus do céu. Eu viro aqui, o caminhão vai de frente, mano. Tá incrível. Caramba, cadê a pista? Mano, cuidado, cuidado. Cadê a pista? Tá escorregadinho, Lloyd. Mano. Caraca, velho. Eu fui lá pro pé do mato. Eu também. Cadê a pista, velho? A pista sombra. Tá escorregadinho. Nossa, velho. Tá escorregadinho. O que acontece? Tá escorregadinho quando você faz a curva, dependendo da velocidade, o caminhão sai de frente. É, foi isso mesmo que aconteceu comigo, velho. Fui lá pro pé do mato. Olha, a parte de cima é aqui, gente. Fica aqui, cuidado, se não despedir, não tem risco. Freia, 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 freia. Fala, Lloyd. Não é a freada do mundo, meu. Freia aí, galera. Freia aí, galera. Nossa, meu Deus do céu. Não tem pista, velho. É água. Meu Deus do céu. Olha lá. Jesus amado. Liga o pisca, liga o pisca. Tá ligado. Nossa, mano. Pode atolar, pode atolar. Vai atolar, caô. Vai embora, velho. Eu não sei o caminho, não. Vai reto. Só que é a pista, hein. Vai lá, eu faço de reto. É que eu não sei passar a trono que eu bando lá. Vai não, vai embora, vai embora. Vai atolar, mano. Confira. Parou de ver aqui pra mim, graças a Deus. Parou pra mim, coberta. Eu também parou de chover, velho. Tá tracionando mais que tudo. Olha o volante, olha. Tava tracionando muito. Meu Deus, mano. Que medo. Meu Deus do céu, né? Essa viagem tá... Não, eu falei que tava fácil, né? Falei, não, é aquela de cinco partes que a gente fez, mas... Ah, é, vai parando mesmo. Vai ser. Tá bem que a gente tá em comboio. Dá algum problema, antes alguém vai juntar aí. Pelo menos a gente consegue... As coisas aí. Não, eu não saio do caminhão nessa hora, não. Acabou na viagem, que não vai estar tudo careca. Mas nem gato, eu acho, por causa da... Tá molhado nesse... É, tá molhado aqui, ó. Não, isso vai de terra. Cuidado, Brody. Cuidado, com o caminhão rebaixado aí, de novo. Nossa senhora, o caminhão vai lá em cima e volta. Acho que tá chegando, velho. Ah, tem alguma coisinha na frente ali, não. Um GPS. Ah, tamo chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, não fica no meio da estrada, tem uma pedra. É na beira de... Nossa, o milho no meio da estrada. Minha Deus. O que ele falou? Não fica no meio da... Não fica no meio da estrada, tem uma pedra. Não fica no meio da estrada, tem uma pedra. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ali tamo vendo a... Ah, pelo menos tamo vendo a pista agora. As pedra, as pedra, as pedra. Nossa senhora. Eu ia quebrar a frente do caminhão. Oh, Glória. Aí, agora só... Oh, Jesus. Obrigado. É, mas você viu que tem um posto de polícia ali? Eles não são bobos, não. É, fronteira, né? É, sei lá se é fronteira, mas eu acho que os caras estão ligados, porque essa estrada aqui é... A galera... É, é, é. Ai, caramba, velho. Esse cara todo mundo cansado, galera. Todo mundo cansadão, mano. Olha o Lloyd, olha, velho. O Lloyd anda igual um maluco, velho. Dois postos... Ah, mas ele é composto de gasolina. Ah, agora dá pra dar uma relaxada. Meu braço tá doendo, cara. Eu também, meu ombro tá tenso. E aí, você é pra cá? Ai, meu Deus, seu cara entrou igual um doido aqui, velho. Chegamos, Glória a Deus. Nossa, mano. O bicho entrou... Achei que era reto. O bicho entrou igual um maluco aqui dentro. Vamos lá. Qual é? Oh, 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 fora a fila. Ué, tá dormindo, porra. Ah, tá dormindo não, porra. Não é assim que funcionam as coisas, não, hein. Pra dormir, né, vá, pô. Aí, sai daí. Deixa eu estacionar primeiro aí. Pode ir, velho. Vamos lá. Quero cagar, porra. É o cara, velho. Quero cagar. Ah, não aguento isso não. Quero dormir, quero cagar. Essa viagem foi muito tensa. Tenso mesmo. Parada. Esse negócio de virar a câmera de dentro que eu coloquei, vai estacionar o rio, porque ele vira o pescoço. É, ele vira o pescoço. Aí eu não vejo aonde tá o negócio. Olha lá. Pega o mó rabo. Bora. Nossa, mano, pegamos. Pegamos. Só em salvo. Aconteceu algumas entrevistas? Chegamos, chegamos. Aconteceu. Mas... O importante é chegar, né? Não é que acertei ela direitinho, praticamente? Aí é a foto, hein. Olha lá. Tô com um cadinho desorientada. Deixa eu desligar aqui. O motor. Encerrou. Encerrou. Não vou fazer nada, não? O quê? Tem que descer, né? A carga não é nossa, não. Aí, agora sim. É, o cara tá doidão aí, meu irmão. Galera, parou o caminhão aqui certinho, ó. Ficou de bola. Vamos ver o que vai dar aqui. Aqui, ó. Mano, que viagem tensa, hein? Galera, então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima, ó. Fui!